Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included né na nossa série do verão está chegando e o bagulho tá louco aqui o bagulho tá muito louco foguete tá voltando aqui já com os rádio-raio já né para voltar a dispersar ali o o os ovos né porque se liga só como é que tá a situação aqui ó entupiu mano tupiu já tem ovo demais aqui ó e esses ovos aqui estão tudo perdendo durabilidade né então precisa chegar logo esses rádio-raio que no episódio passado perdeu-se muito tempo lá é acertando a parte dos rádio-raio que eu não esperava por aquele problema lá de de ficar jogando o rádio raio dele entender que a automação daqui tava valendo para lá né porque aqui ficava assim ó ficou verde aqui essa automação o tempo inteiro eu poderia até ter desligado ela aqui para facilitar né se eu tivesse desligado aqui mas agora já foi né só só pensei nisso depois né o contador tá travado ali porque tá esperando é continuar aqui a saída né E aí você esperar esse cara aqui voltar ainda falta um ciclo ainda para ele pingar pingou aqui ó lá lá de volta e os pacotes interplanetário levando alga já estão caindo aqui ó deve estar saindo algo aqui nesse momento deve estar caindo te ver e aqui ó a alga caindo E aí essa alga aqui vai ajudar a gente a manter esse papo pelo menos mais um tempo atualmente estamos com 420 pacos continua na mesma média ovos aqui dentro 24 né ou seja todos os ovos que estão saindo acima de 20 já vem pra cá certo então só só foi a 24 ovos ali porque já tinha quatro ovos na esteira quando esse aqui inverteu né então já tinha quatro ovos aqui nessa situação e lá em sujade que é onde vai desemborcar esse novo tudo né estamos aqui com 18 por cento mais dois ciclos esses ovos começam a virar o ovo cru e vai virar omelete aqui dentro do vapor eu só tô com medo aqui de começar a ficar muito muito ovo né um em cima do outro eu vou puxar isso aqui mais para cá só isso aqui até aqui ó vou abrir aqui né para que para eu tô cada opa para aí que tem que colocar um aqui né que não não tem transferência muito boa aqui de temperatura ó aqui tá em 1.200 vai puxando puxando tá chegando aqui 228 e aqui 160 por isso que tá fechado o tempo inteiro a porta ela tá conduzindo essa temperatura o tempo inteiro aqui é só aguardar e aí faltam dois ciclos o foguete vai chegar mais rápido aqui ó eu tô preocupado é que esse monte de ovo aqui entupido aqui ó essa é minha preocupação atual porque já 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 vai e vai chegar até lá embaixo não para de sair ovo de seguir né o contador ele vai perder alguns ovos aqui né como o trilho ficou cheio a próxima passagem de ovo vai passar dois ovos junto aqui eu vou perder alguns ovos mas tudo bem isso aqui é só estimativa né não é para saber exatamente quantos ovos passaram né então também não exagera né se eu quiser saber exatamente qual eu faria um contador para cada um contador para cada tipo de ovo mas não tem essa necessidade não eu quero ver esse foguete voltando e eu quero ver como é que vai acontecer essa brincadeira aqui já tá 0.4 ou seja né 4 minutos e aí lá em um posto lá que é onde a gente vai dar essa trabalhada peraí deixa eu ver quanto de alga já foi enviado para lá 34 tonelas estão trazendo a alga ainda eu coloquei para colocar direto no novo aqui porque eu não quiser arriscar de novo não colocar algo aqui o jogo bugar de novo tá tá embaçado tá embaçado e lá em posto lá com agora a gente só fazer o seguinte cada vez o cloro tá subindo mais certo eles já vão começar aqui provavelmente a limpar aqui embaixo eu acho que foguete já tá aqui né que tinha mandado um foguete cadê aqui ó vamos soltar os rovers para ajudar dá para jogar aqui em cima desse aqui sem problema envia mais um e cai aqui sem problema e já volto foguete de novo para cá para reabastecer e fazer mais rovers certo como é só para ficar levando recurso de um lado para o outro os rovers fazem esse papel tranquilamente desmonta aqui certo e aí como é que eu vou fazer aqui então eu vou fazer um local aqui para os duplicantes antes é removerem os trajes né vou fazer um transporte de oxigênio para suprir aqui vindo lá do asteroide principal provavelmente não tem porque eu criar outra forma de gerar oxigênio aqui seria mais ou menos isso aqui ó deixa eu ver aqui cadê aqui ó oxigênio aqui e aí eu poderia colocar dessa parte aqui debaixo uma ponte né puxando uma prioridade para cá né lembrando que se eu levar um quilo de oxigênio por segundo para lá eu consigo manter dez duplicantes lá certo mas eu não quero por dez duplicantes lá é claro colocar aqui e passar esse encanamento por aqui ó peraí aqui é que volta né marcelo e aqui é não aqui entrada é aqui é o que leva porque é o que leva tudo bem vai levar para lá o oxigênio e vamos começar a trabalhar agora em posto laco deixa eu ver mapa estelar o foguete já pousou vamos ver como é que tá lá a situação e a quad quero ver se aqui a conta opa beleza certinho ó certinho tá esperando carregar certo contando ovos louca ah tá eu sei que não tava contando mas é filé de pacu contando aí calmamente ó certo eu coloquei 200 aqui né 200 quilos depois eu vou baixar de novo né assim que limpar os trilhos aqui que ainda tem bastante ovo aqui ah não já tá diminuindo ó a alga tá chegando muito bem agora as coisas estão se estão entrando nos trilhos e lá em sujade já tá tudo certo talvez vai começar a rolar um oito por cento sete por cento sete por cento parece que tá por ordem de 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 deixa eu ver é ele tá ele meio que tá por ordem de viabilidade mesmo automático deixa eu ver o último lá como é que tá viabilidade do último dezessete por cento eu vou tirar o uso manual tá não vou permitir os manópolis duplicantes não tentarem pegar o ovo que cair aqui né e levar para lá manualmente jogo da lagada braba quando eu clico onde tem ovos de pacu aconteceu algo aqui que eu não queria que acontecesse liberei uma bolha de oxigênio aqui tá não tem tanto problema assim porque é pouco né é pouco inclusive eu posso até colocar uma bomba aqui para tirar esse oxigênio daqui acho que eu vou até fazer porque depois pode me atrapalhar estamos falando aí de algumas microgramas rapidinho eles a bomba remove aqui não dá tempo da bomba aquecer colocar aqui uma bomba de gás aqui de a legal não tem o aço tem nada de aço aqui mano caramba de ter mandado uns tiro para cá colocar com aço tem alguma coisa de aço aqui que eu posso desconstruir aqui ó dispensador automático de aço vamos ver se já tá limpando aqui certo eu não quero deixar 200 quilos porque 200 quilos talvez demore muito para para encher aqui tem que ficar de olho nisso aqui tá não posso ficar vacilando não ó aqui os ovos indo para lá são dois pacotes de 200 quilos né aqui a alga vindo daqui para cá certinho vamos ver se vai rolar o omelete aqui já os primeiros ovos aqui 3 por cento vamos aguardar eu quero ver acontecer ai caramba tinha um armazenador aqui embaixo aqui ó pedindo ovos de um mano esqueci desse aqui vou ter que colocar aqui de novo para trazer os ovos manualmente para cá a droga tinha esquecido desse aqui de baixo ok vamos ver aqui ó 2 por cento 1 por cento ó viabilidade ali caindo ó agora a gente vai ver acontecendo aqui o processo aqui em loco ó 0,1 virou o ovo cru lá lá tá virando um monte de ovo cru e aí que vai acontecer esse ovo cru já tá subindo a temperatura dele lá rapidamente ó temperatura temperatura vai subindo quando essa temperatura bater 70 71 graus e vai acontecer vai virar o omelete automaticamente e aí vai ser transportado e vai ser levado para a árvore o problema é que aqui ele tá unindo todos os ovos né nesse caso aqui tá subindo aqui 10 quilos de ovo é 10 quilos de ovo aqui que tá subindo é por isso que tá um pouco mais lento então quanto mais ovo ficar aqui mais devagar vai ser essa subida em temperatura 67 68 69 70 e comelete e aí vai ser puxado automático perfeito é isso mesmo que eu quero tá funcionando então já puxou 10 quilos aqui de omelete certo que dá 28 mil calorias exatamente e vai cair aqui a árvore vai começar a fazer o trabalho dela e tá pronto né nossa grande fábrica aí diz o resina tá tá feita agora sim agora tá funcionando e de maneira automática deixa eu só remover tem ovo ainda aqui ó que eles pegassem esses ovos aqui e trouxesse pra cá rapidamente só para eu tirar o uso manual porque eles estão pegando o ovo aqui ó manualmente ó eu não quero quero que esse ovo é travou aqui não não Marcelo você colocou a ponte no lugar do meu Deus do céu como é que eu consegui fazer isso eles constroem aí mano essa ponte aqui ó caramba bicho ainda bem que não passou né nada aqui porque eu não tinha como o tanto de ovo aqui ó e tem quantos quilos aqui já de ovo 4 quilos e tem um limite tá para que os objetos eles vão se aglutinando é para comida também tem tá o ovo se eu não me engano acho que é 150 quilos alguma coisa assim 150 quilos de ovo cru ele já não soma mais que o próprio ovo já vai separado aí pronto trouxe todos os ovos para cá agora vou tirar o uso manual certo e agora os ovos já vão começar a chegar aqui automaticamente ok o lá lá e a árvore amassando ó as 28 mil calorias já virou 9 mil aí então tá indo bem pô tá indo bem aqui a atmosfera estéreo né então vai demorar um pouquinho para para perder durabilidade mas o ideal é que eu manter isso aqui pelo menos refrigerado né para manter refrigerado tem que baixar um pouco essa temperatura aqui que atualmente está em é porque aqui também eu planto os cogumelos né eu queria que isolar essa área aqui e resfriar aqui e aí tirar resina daqui sólida ela vira sólida sólida em 20 graus não é isso é isso mesmo ponto de fusão 20 graus ela fica sólida se eu baixar muito a temperatura que ela já vai cair sólida e a bomba já não vai funcionar aí eu teria que fazer um sistema de trilhos mas assim que ela passasse por aqui ela ia ficar líquida de novo então deixa assim deixa assim ó ele conseguiu comer todo todo o omelete tá os primeiros 10 quilos já foi aqui ó olha isso tem quantos quilos de ovo cru já aqui 192 não errei então não é 150 não olha como sobe bem devagarzinho a temperatura não sei não hein se vai dar tempo disso aqui apesar que o vapor é considerado atmosfera estéreo né 200 quilos deu agora ó 202 eita tá subindo 204 eu acho que eu vou ter que botar um trilho aqui para separar os pacotes tá subindo a temperatura muito devagar eu acho que esse ovo não vai aguentar esse tempo todo e não para de aumentar mano 136 eu não acredito nisso vou ter que fazer não tem jeito vou ter que colocar aqui ó logística carregador de transporte colocar ele onde eu ponho ele colocar ele aqui ó e eu vou ter precisado de uma ponte pelo menos né aqui é só para separar os pacotes na verdade né então eu tiro isso aqui e aí eu vou fazer o seguinte esse ovo vai passar aqui vai descer aqui e eu ponho a ponte aqui não vai descer aqui certo e eu ponho a ponte aqui ó caramba por essa eu não esperava tem tanto ovo que não tá aquecendo não tá dando tempo eu vou ter que liberar é de energia vou ter que separar aqui os pacotes liga daqui para cá sabia que eu ia mexer muito nesse nesse episódio ainda eu achei que eu ia ir lá para postulas tranquilo mas sempre tem uma coisinha para fazer né traz para cá eu vou colocar só ovo cru direto tá não vou colocar ingredientes de cozinha não eu vou colocar o ovo cru direto o jogo me forçando a fazer coisas que eu não queria fazer mas é que também eu nossa eu apelei aqui mano é muita coisa eu fiz aqui de de omelete e já tá aqui dentro o melete né já 266 kg e a árvore tá amassando filé de pacu certo tá ainda tem cinco mil nove mil calorias tá bom acho que dá tempo é o de baixo de cinco mil já tá em 12 por cento não vai estragar o de baixo eu acho que vai estragar mas é que também ficou muito tempo lá né esperando construir a ponte aí logo por favor pronto com a ponte agora aí o ovo agora vai aumentar a temperatura mais facilmente ó porque tá separado de 20 em 20 kg agora e aí é mais tranquilo inclusive saiu um omelete ali dentro do armazenador mesmo né porque aqui em qualquer lugar que virar omelete tá bom mas pelo menos eu separo aqui de 20 em 20 kg né para não ter esse problema lá de ficar aquele tempo todo parado e pode ser que ele estrague e a árvore já vai voltar a amassar o melete lá ela tá indo primeiro no omelete será que tem alguma prioridade de alimentação dela tem alguém morrendo de fome aqui ó gente vai tomar cuidado não já passou bom agora saída aqui de de diesel resina tá uma loucura né olha aí ó não para tá bonita saída diesel resina lá vai virando omelete ó é verdade o trilho tem que passar por dentro de que senão ele fica parado ali ó ele não limpa o trilho caramba como é que fazia que sim mano acho que eu vou dar um pires aqui ó e aqui vou puxar esse trilho para cá vamos ver o que acontece é aqui ó tem dois omelete aqui que tá travando tá dentro do bloco adiabático e não vai aumentar a temperatura desses dois vou remover a ponte certo vou remover isso aqui esses dois trilhos aqui debaixo eu preciso que fique girando né tá vendo ó ficou entupido aqui ó entupiu porque o trilho transportador tá é esvaziou né sem sem motivo e aí eu vou fazer aqui eu acho que dá para pôr aqui nesse espaço aqui que eu tenho eu poderia até aumentar para baixo né aqui colocar verdade mano porque que eu fiz isso é só eu ter tirado ah não mas aí ele não ia pegar né o alto coletor tá falando besteira vou colocar eu acho que o interrompedor de transporte que ele conta como ponte vai ficar ligado o tempo inteiro tem que ser de aço colocar ele assim dessa forma e aí eu dou um pires aqui ó acho que isso aqui resolve o problema eu acho caramba tinha um esquema que dá para limpar o o trilho eu não lembro como é que era mas só dele passar pela ponte ele limpa eu preciso não permitir que eles comam um o melete nossa senhora tem 328 mil caloria de e de um melete aqui eu acho que vou perder uma cacetada viu até estabilizar isso aqui e aqui para ele ficar verde o tempo inteiro né vamos colocar um sensorzinho qualquer nele aqui ó pode ser pode ser sensor de ciclo manter ligado o tempo inteiro eu não sei mas eu acho que esse trilho aqui tinha que passar por aqui por dentro eu acho que é esse o um macete ele tem que passar por aqui por dentro eu acho para ele não para o trilho não tá aqui tá sempre ligado não deu certo eu lembro não lembro não vou lembrar agora mas o que eu posso fazer aqui no momento é desconstruir o trilho construir de novo para ver se funciona e eu só posso deixar pingar nessas três áreas aqui poderia fazer os blocos aqui embaixo trocar esses dois blocos por bloco tantas possibilidades que a gente acaba se enrolando todo né se eu coloco aqui dois blocos aqui embaixo aqui troca aqui por dois blocos que conduzem temperatura tinha resolvido meu problema então galera acho que eu tô perdendo tempo viu porque aqui ó já tá 172 kg de ovo cru aqui dentro a 63.9 então isso aqui tudo vai virar o melete de uma vez eu vou tomar uma paulada aí tá até estabilizar vou perder aí uma quantidade boa aí de calorias opa aqui tamo em não é que acumulou em outro lugar só tem muito nossa senhora 328 mil calorias mais 65 mil mais 14 mil é o início vai ser brabo mas depois estabiliza inclusive deixa eu ir até lá em aquad e já diminuir aqui essa quantidade de ovos que são enviados eu vou limpar e vou colocar para enviar 20 ovos 80 quilos aí ó ó já passou 642 ovos mano não foi nem 20 ciclos eu acho quantos pacotes aqui dentro aí beleza diminuindo Beleza é isso que eu quero tem muito não dá não a faltou eu ligar automação aqui de volta né na verdade não faltou não ela tava ligada derreteu na hora que o foguete caiu não foi de cara o foguete desceu nem com nem o que eu faço tá aguentando aqui ó precisaria ser tungsten mas não tem jeito eu acho eu acho muito ruim isso essa parte do ônibus dos cabos e de automação e dos cabos elétricos derreterem assim trocar a temperatura acho muito ruim aí ó conforme esperado virou tudo de uma vez omelete ou seja zerou o omelete aqui agora só tem os ovos né então todo aquele omelete que tava aqui todo aquele ovo que tava aqui dentro aqui aguardando ó agora virou 6 quilos e a temperatura soma então vai ter muito ó já subiu para 1 milhão e 200 mil calorias só de omelete tem 931 mil calorias aqui ó em sujade essa árvore não vai dar conta ela vai dar conta não já tem ali ó 65% fresco já o máximo que eu poderia fazer é dar uma refrigerada aqui não dá para congelar mas dá para refrigerar mas mesmo refrigerado a iso resina vai acabar saindo sólida o que não é uma ideia ruim tá mas no layout que eu fiz vai vai me zoar muito se ela sai tem um cheio de pacu aqui dentro matar aqui bom galera aqui é isso tá nessa parte aqui já não há mais o que ser dito né tá funcionando contador tá saindo ovo pra cacete gente mas eu preciso agora é tomar a providência quanto alimentação desses pacus né e aí onde vai entrar essa área aqui eles estão carregando opa avisou aqui que o que já tá vazio 26 3 40 é já esvaziou agora vamos embora né o jogo me avisou tá na hora de ir embora troca aqui mudar volta para mandar né a melhor maneira que eu tente fazer isso aqui o jogo me avisar quando é a hora de ir ir embora ó derreteu tudo aqui ó vou dar um tiro para cá de tungstenio para fazer esses cabos aqui debaixo aqui ó que tá dando problema o resto tá tranquilo o resto a temperatura tá tá igualando quanto tem de alga ainda aqui vamos ver como é que tá ainda tem 20 toneladas estão mandando algo embora tá baixando aos poucos ele ainda tem alga para escavar aqui no asteroide principal ainda tem muita coisa para escavar aqui ainda vou fazer o seguinte acho que vou construir mais um foguete de rovers para ajudar lá em postulaco fazer mais um aqui motora rádio-raio como é muito rápido aí dê a volta que é do lado aqui né porque usar o transporte não dá né é muito lento transportado inclusive os duplicantes vai ter que ser uma cada cinco ciclos mas antes eu vou preparar tudo lá tá não vou simplesmente mandar os duplicantes para chegar a 10 milhões de calorias no asteroide principal só de barrotone 2 milhões 7 milhões de churrasco isso porque eu nem tenho uma criação específica para fazer churrasco né se eu tivesse estaria dez vezes mais com certeza que eu nem me preocupei com isso quando eu descobri o esqueminha lá do de transformar o excedente né do do besouro aqui em lagalarta estourei de fazer churrasco de sem querer quando eu fui ver já tava feito então aqui é o motorzão de aço certo aí acima dele deployables módulo de rover e aí pode ser de aço lá não tem nada que agride eles não então vamos fazer de de minério de cobre mesmo 1 2 3 4 e o narizão nos icône aí nos icône é uma sacanagem né você vai ser ser obrigado a colocar um duplicante no no o tempo inteiro para fazer viagens espaciais constrói até aqui constrói até aqui constrói até aqui e até aqui e eu fiz errado aqui já foi deixa assim né já tá carregado já antes de terminar a construção do foguete já tá pronto e ainda bem que eu acho que os rovers conseguem construir eles mesmo né para ajudar eles estão tentando colocar o gelo aqui de volta caramba tira liquidificável daí mano que estão enrolando esse tempo todo aqui não consegue fazer nada que o gelo tá derretendo na no trilho tá passando perto do calor aqui tá tudo contra produtivo tá tudo inverso aí pronto acho que agora isso resolve aí parar de colocar gelo aqui aqui é onde eu trago material de lá pra cá né então o meu oxigênio que eu coloquei lá ele vai vir por aqui certo de preferência com tubos adiabáticos e aqui eu vou montar a entrada dos trajes e deixa eu passar uns bloquinhos aqui no chão assim e sufocando sufocando não é legal ou a pedro não dá esse susto não pô e aí eu tenho que começar a remover esse dióxido de carbono aqui só que antes eu queria dar uma limpada aqui queria perder esse monte de coisa que vai também que não vai me atrapalhar agora né mano então tirar daqui para de soltar de óxido de carbono aqui que virou loucura que aí já vai acomodando já o esse de água poluída aqui ela sai a 30 graus ela me ajuda a aquecer aqui o local esse aqui sai cobalto sai 2200 graus me ajudar a aquecer tudo me ajudar a aquecer tá bom pronto já começaram a ajudar na limpeza aí é isso que eu queria mandar mais um para lá vem para cá bora mais rover lá melhor é mais rápido vai ser o processo lá então aqui é o seguinte né se eu vou isolar a parte de baixo já vai estar isolado só que esses blocos aqui estão muito gelados então vou começar a fazer aqui blocos adiabáticos de rocha ígnea na parte inferior droga até aqui nessa área aqui onde os duplicantes vão trabalhar deixa eu ver aqui ó eu preciso de um ponto de verificação de traje que vai ficar aqui no cantinho e outro aqui certo e aí um dois três e quatro vai e aí tá errado 1 2 3 4 o espaço no meio ficou par aqui no meio eu posso colocar e a estação para arrumar os trajes dessa forma que não falta aqui é metal refinado né tem 83 toneladas de tungstênio liga tudo aqui e aí a gente faz os quartinhos aqui em cima escada de plástico e trazer um plástico para cá achei que eu tinha o suficiente mas vão ser quatro duplicantes quatro metros pode ser oito aqui né mas inclusive tem que trazer comida para cá deixa eu ver como é que tá a comida dos outros asteroides que eu tô viajando aqui né principalmente aqui que eu não fico vendo a comida o tempo inteiro 100 mil calorias olha aí o perigo sujade tá tranquilo né sujade eu vou habilitar o meu módulo de alimentação aqui que é esse último aqui não não é isso não é aqui ó e aí ele mesmo mas só que eu já tenho que definir para onde vai né porque eu trago para cá automático então vou mandar uma geladeira já tá para quad só que pode mandar com 100 quilos e limpar manda para quad a primeira certo e a segunda eu mando por aqui mesmo como é que eu faço para enviar essa comida para lá agora eu venho até a minha cozinha aqui ó e aqui e falo para ele que é para colocar barrotone aqui ó pimba ele vai puxar o barrotone dali que já tá separadinho pronto só desplugar agora e já foi 100 quilos de barrotone embora e aí para mandar para lá eu vou mandar 100 quilos também de barrotone esse cara aqui ó comestível barrotone sub 10 vou mandar uma quantidade razoável de comida para lá ó esse aqui entregou 99 quilo esse aqui entregou mais 9 quilo e meio tá bom já eu acho pelo menos por enquanto já dá para dar um alívio lá porque tava em 33 mil calorias vou deixar entregar mais um pouquinho aqui ó e sente que tá bom 146 tá bom tá bom pronto chega pronto agora tem comida sujade tá tranquilo a quad já tá vindo para cá 100 quilos eu posso continuar trabalhando é tá errado isso aqui eu preciso isolar né tá errado isso aqui vou ter que mudar eu preciso deixar isso bom apesar que eu posso só colocar um uma porta aqui mudar essas essas escadas de lugar né é que aqui desse lado aqui eu vou vou cancelar cancela deixa eu mandar para cá um plástico já também material fabricado o plástico limba manda começar colocando a porta de airlock uma duas e aí energia só para medir aí melhorou da aqui para subir um e também eles constroem primeiro o cabo e depois a duplicante tão pistola da vida aqui comigo não tô construindo nada falar a verdade aqui né estão só escavando eu vou ver se o próximo foguete já tá pronto porque esse aqui já veio né que que é esse foguete aqui onde é que esse foguete vai tá maluco mano eu tinha colocado para cá ó tá embaçado esse negócio dos foguetes em principal acho que é mais um mod que tá bugando tudo ó tudo não ainda falta um aqui ó falta um rover acho que eu já posso parar de enviar plástico para lá tá bom tira o uso manual deixa eu enviar esse restante aí pronto tem plástico para caramba lá agora agora sim vamos colocar aqui a estação de verificação um aqui um aqui bom começar a construir aqui pelo menos né estação de trás agora sim uma duas três uma duas três seu pouco quatro sobra dois no meio perfeito pronto resolvido meu problema de de espaço sobe uma escada aqui sobe um poste aqui oito duplicantes né que eu preciso isolar essa bagaça eles vão dormir aqui dentro que eu preciso deixar cinco de altura se eu quiser automatizar isso aqui né então já vou deixar até agora já não depois eu esqueço cinco de altura opa sufocando não sufocando é perigo é o pedro pode morrer eles estão se lascando muito o léo e o pedro aqui mas vai depois da tempestade vem a bonança tira aqui e aí os quartos que estão ali fora eles vão vir para cá para dentro porque eles vão trabalhar só com o traje do lado de fora aqui porque esse planeta vai estar entupido de de cloro né mas eu quero primeiro deixar tudo prontinho então na verdade isso aqui não tem né essa parte de dentro que eu vou trocar por blocos de isso aqui não sei até onde vai aqui também não sei até onde vai mas vai fechar aqui em volta e aqui vão ser blocos de metal de cobalto agora sim aqui e aqui quatro de altura tirar esse cara daqui aqui nós estamos falando de um dois três quatro cinco seis mais um oito duplicantes vida de luxo hein e aqui em cima finaliza com quatro também de altura né para dar a decoração de cima para baixo aqui não pega porque é só dois blocos de distância né o bloco de metal é três blocos três blocos pega três blocos pega então aqui é um dois três quatro aqui certo olha quase acertei aqui ó a altura finaliza com este bloco aqui opa me avisou que tá cheio tá vendo porque que é bom colocar o sinal agora eu só volto vambora mudar e vai para a quad tudo pronto aqui esse aqui também vou lançar mudar e vem para cá meu filho vem para o lugar certo deixa até pousar nossa aqui que loucura agora de foguete este aqui não tem nada para enviar eu não tinha dois rover pronto nele só tem um satélite tá bom voltar para casa e esse aqui eu vou enviar assim que ele o cadê o rover esse jogo tá de sacanagem comigo sufocando é o Pedro de novo tá bom Pedro não tem problema não e aqui são quartos individuais né que eu vou passar lá para dentro eu posso simplesmente copiar isso aqui colar lá copia tudo tudo não só estruturas e não copia nada eu quero estruturas e estruturas de fundo só isso o resto não resto eu faço uma nova aqui aqui ó um dois três quatro infelizmente não dá para espelhar então eu vou pegar a blueprints né não isso aqui não é capitão da indústria e aí a blueprints do outro lado eu acho que vou manter desse mesmo jeito só vou colar aqui viu fazer isso aqui ó um dois três quatro coisa linda hein duplicantes luxo total aí ainda sobra toda essa área aqui para fazer outras coisas não sei o que posso colocar até sei lá é não cabe aqui o negócio lá de recriação cadê túnel vertical túnel de vento é muito bom porque além de diminuir o estresse ele ainda dá moral cabe aqui ó eu teria que mudar a entrada e se eu colocar ele aqui e 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 porque eles não estavam não ó chegou aqui e ah tá beleza só enviar agora não vai deixar eu enviar aqui e eu não tô deixando não então vem pra cá pausa pra não dar zica aqui né vem pra cá solta a pausa pausa vem pra cá solta a pausa pausa e pronto aí vai cair os quatro aqui um dois três três quatro bora gente bora ajudar vai 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 trabalhar e já vamos voltar com foguete pra lá pra repouso rovers esse aqui não sei o que aconteceu com os rovers dele não pronto que não falta é rádio raio pra lançar esses foguetes né aumentar a prioridade dessa área inteira assim e remover as duas portas pronto expirabilidade em aquário isso é perigoso porque tem oxigênio aqui como é que tá lá dentro tá faltando o barrotone aqui eu não mandei cem quilos pra cá acho que eles só não pegaram ainda ai caramba peraí água alga o que aconteceu aqui mano alga tá certo remove o uso manual daqui senão eu vou ficar vindo aqui colocar os pacotes ih rapaz já tá chegando em mil hein já já bate mil aqui ó deve ter diminuído bastante a quantidade de pausa aqui vamos ver ah já foi pra duzentos e sessenta pausa já beleza e eu nem comecei a fazer a parte ainda de de gerar sementes pra eles que vai ser aqui em postulaco né a gente vai trabalhar bastante né aqui em postulaco daqui pra perto até que enfim né tava abandonado postulaco aí desde o início bom galera é isso finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio tá chegando o rover até umas horas aqui pra ajudar a gente se vê lá aí ó agora sim é isso que eu quero ó valeu falou ooooh ooooh Watchin' it end Again and again